Já imaginou se você enxergasse o mundo ao contrário? Pois é exatamente dessa forma que o Cláudio vê as coisas. O baiano de 42 anos nasceu com uma doença rara, a artrogripose múltipla congênita, que o fez ter a cabeça virada para trás, os braços colados ao peitoral e as pernas atrofiadas. Mas a condição não o limitou. Hoje ele é formado em contabilidade, atua em uma ONG, já escreveu um livro e viaja pelo país contando sua história de vida. O objetivo é motivar as pessoas a não desistirem diante de um obstáculo. Falar um pouco da minha história de vida, toda a minha trajetória de vida, inspiração, deixar um pouco de reflexão para todos os mineiros. Então, para todos que vão estar presentes na nossa palestra aqui, vai ser uma palestra realmente fundamental para todas as pessoas. Tenho certeza que eu vou deixar aqui uma pequena semente de reflexão e de humildade. Cerca de 250 pessoas assistiram a palestra. A iniciativa de trazer Cláudio à Ponte Nova foi do frigorífico Saldali. O objetivo desse evento em especial, a gente tem um trabalho muito forte junto com a PAI, na própria empresa também, a gente recebe hoje cerca de 49 pessoas especiais com deficiências. Então, é fomentar um pouco mais a consciência da sociedade sobre a inclusão dessas pessoas. E o Cláudio é um exemplo disso. Ele é da Bahia e vem fazendo esse trabalho de falar para o Brasil inteiro sobre a superação dele. Então, a ideia é justamente essa, é trazer um pouco mais sobre a questão da inclusão social e das possibilidades que as pessoas podem ter e de busca de sonhos, que é o caso dele, de realizações. De acordo com o César, atividades voltadas para a comunidade fazem parte do calendário da empresa. É uma devolutiva, né? Acho que toda empresa tem que ter essa consciência de responsabilidade com a comunidade. E é um papel fundamental da empresa, assim, estar dentro dos nossos valores, né? Ou seja, aquilo que a gente trabalha ao longo do ano com diversas ações. E essa é mais uma das ações que a gente desenvolve.